Não Fim de Tarde Eu fiquei apaixonado, não sei como aconteceu Em seu trabalho me cobria de atenção Foi assim que a paixão me pegou naquela hora No outro dia pra vê-la fui correndo Foi quando fiquei sabendo que o patrão mandou-lhe embora Por onde anda a garçonete? Me a conheci naquela tarde Preciso vê-la novamente Ela me deixou carente, coração pela metade Procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração transbordando de saudade Por onde anda a garçonete? Me a conheci naquela tarde Preciso vê-la novamente Ela me deixou carente, coração pela metade Procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração transbordando de saudade Por onde anda a garçonete? E a conheci naquela tarde E a conheci naquela tarde Preciso vê-la novamente Ela me deixou carente, coração pela metade Procuro essa garçonete Nos quatro cantos da cidade Ela me encheu de ilusão E deixou meu coração transbordando de saudade E a conheci naquela tarde Obrigado.